Bate aqui, João! Ué! É, fica sozinho, gotiota aqui. Fala, nação nordestina! Gol Contra aqui, invadindo o canal da Copa do Nordeste mais uma vez. De novo, né? Estamos ficando íntimos aqui, essa relação maravilhosa da Copa do Nordeste, do Gol Contra. E hoje a gente está trazendo um conteúdo diferente, né, Lampio? Pois é, estamos trazendo uma parada aqui, nós fazemos no nosso canal. O link está aqui na descrição, então você vai lá, depois se inscreve pra você ver também coisas de outros campeonatos. Mas aqui é só a Copa do Nordeste e hoje nós vamos adivinhar quem é o jogador pela sua trajetória, pelos clubes que passou. Olha, tem jogadores aí, eu fiquei sabendo que a produção deu uma caprichada, então tá difícil. Se a gente não conseguir descobrir aqui, eu aposto que vocês aí de casa vão saber, então, sei lá, vocês vão deixando nos comentários enquanto vocês estão assistindo o vídeo pra ver se vocês conseguem descobrir antes da resposta certa, né, Pedro? É isso aí, e se você quer acompanhar a gente nas redes sociais, já que, ó, nosso Instagram tá aqui, o da Copa do Nordeste também, pra você saber os bastidores do que acontece atrás desse canal aqui, da competição mais maravilhosa desse país, o maior campeonato, muito maior do que os outros, o da Copa do Nordeste, o da Copa do Nordeste. Só pede pra Copa do Nordeste. A produção não me deixa falar, mas é muito melhor, muito melhor. É muito melhor, muito melhor. João, aqui tem os clubes que eles passaram, vai estar aparecendo pra vocês aí na tela. Perfeito. O primeiro jogador passou pelo Internacional, revelado pelo Inter, no caso. Aí depois Botafogo, né, Bahia, Al-Etifar, que provavelmente é o time árabe, Chapecoense, Santinha, Buzan e Parque e Santinha de novo. Agora, sabe o que que tá me pegando? Esse Santa Cruz, Buzan, Buzan na China, né? É. É, então Santa Cruz, Buzan, Santa Cruz. Será que foi um empréstimozinho só, ou...? E agora, quem que saiu do Buzan e veio pro Santa Cruz? Pro Santa Cruz. Isso tá melhor. Tem um jogador do Botafogo que tá na Copa do Nordeste esse ano. Sim. Que o Chiesa já jogou lá. O Chiesa. Não tem nada a ver com Santa Cruz, mas tem Chiesa, tem Pimpão, tem essa rapaziada toda. Tem um jogador do Botafogo na Copa do Nordeste, todo confuso. Eu acho que é uma pegadinha, eu acho que é uma pessoa muito fácil, e nossa produção tá querendo deixar a gente na mão. Dá um chute aí, Pedro. O que que você acha que é? Jorge Henrique. Jorge Henrique. Eu acho que é o Dani Moraes. O Dani Moraes. Zagueiro. Mas eu não vou lembrar nunca que o Dani Moraes tava Santa Cruz. Produção é o Dani Moraes? É o Dani Moraes! É o Dani Moraes! Dani Moraes! Dani Moraes, moleque, Buzan e Parque. Não, isso daí me quebrou completamente, mas... O Dani Moraes jogou no Buzan e Parque. Tem história pra contar pros filhos. É, tem. Tem história pra contar pros netos, famílias, irmãos e irmãos e irmãos e irmãs. É verdade, é verdade. Ou no próximo pedaço. Esse foi difícil, hein? Se já viram que começou, o negócio começou a ficar errado. A produção, depois vai tomar a lambada. Vai tomar uma chamada, porque não dá pra fazer isso. Pô, com a gente aqui, a gente ficou batendo cabeça, quebrando cabeça. Mas deu pra saber que é o Dani Moraes. E aí, vocês conseguiram descobrir? Vamos pros próximos agora. O segundo jogou no Asa. Depois jogou no Universal. Universal não fala na vida. Atlético Mineiro por empréstimo. Ou seja, ele ainda era do Asa. Depois foi pro CSA. Depois foi pro ABC. Depois de volta pro CSA. E agora tá na Santa Cruz. Nossa senhora, esse eu vou confessar que eu não tenho a mínima cola de quem seja, Pedro. Porque eu também não faço a menor ideia. Tô mais perdido que segue em tiroteio. Essa parada do Atlético Mineiro por CSA, eu tenho talvez um chute. E tem muito tempo que ele tá no CSA? Não. O que tem, ele foi pro CSA, depois pro ABC, depois pro CSA de novo. E depois pro Santa Cruz. Mas sabe quem pode ser? Se eu botando no Atlético Mineiro? Didira. Didirinha, sei lá. Didira, produção, quem é o jogador? Ele fez os trapalhões, não é isso? Por que ele fez os trapalhões? Piada, merda. Pô, piada ruim, gente. Piada, merda. Aí a gente tem que começar a sentir as piadas ruins. Então vocês tão começando a se habituar com o humor, o gol contresco. Piada, merda. É o Didira. É o Didira, né? É o Didira. Pra fazer brilho minha ideia, eu fiquei completamente perdido. Eu vou te falar que essa parada de Atlético Mineiro no CSA, eu vou te dar uma dica. Porque se não tivesse Atlético Mineiro no CSA, eu não ia saber. Ainda mais que eu tava pro Fleste. Eu tava perdido, mas não me encontrei. O próximo jogador, João. Fluminense, Joinville por empréstimo. Beleza. Monaco por empréstimo. Beleza. Fort Lauderdale Strikes. O time dos Estados Unidos. Depois Atlético-Gualiense. Ok. Depois Paraná. Boa. Depois ABC. Boa. E agora Náutico. Eu não sei. Porque assim, pra vocês tá aparecendo só o escuro. Pra gente tá aparecendo também aqui a quantidade de jogos que ele jogou pelo clube. Então o Fluminense tá falando que ele jogou 23 jogos pelo Fluminense. Mas é pouco. A passagem é relâmpago. Não, muito rápido. Eu podia chutar, mas eu acho que essa pessoa nem tá mais em atividade. Radamés, talvez. Ele é mais antigo do que essas datas. Com certeza. Com certeza. Ó, temos... O que a gente falou que tava no Náutico. A gente tem o Jorge Henrique. Aí não o Jorge Henrique. Não. O Jorge Henrique. Tem a Botafogo. Tem a Botafogo. Tem a Botafogo. Queza. Matheus Carvalho. Eu acho que é o Matheus Carvalho. Matheus Carvalho. Matheus Carvalho é o Jogôno Fluminense. Jogôno Fluminense. É, a lembrança que eu tenho o Jogôno Fluminense. Pode sair. Se eu acompanhei a carreira de Matheus Carvalho depois do Jogôno Fluminense? Não. Não? Não. Mas depois de Joinville e Mônaco, Mônaco é aleatório. Um grau aí. É, mas ele não fez muitos jogos pelo Mônaco. Não, fez 12 jogos. Não fez a quantidade de jogo que foi pelo Joinville. Aí, Fort Lauderdale, o Strait não sou um grande acompanhador de liga e estadunidense. Segunda e segunda divisão estadunidense. E a trágica goianiense, Paraná, ABC e Náutico. Eu vou de Matheus Carvalho. Matheus Carvalho. Decidi vou de Matheus Carvalho. Eu não tenho chute. Eu não tenho chute. Produção que é o jogador. É o Matheus Carvalho. Pô, break. Vem. Próximo jogador jogou pelo Galo Maringá. Sanat Nafat. Sanat Nafat é um nome muito engraçado. Capivariano, Ituano, Caxias, Bragantino, Curitia, Grêmio, Havaí e Bahia. Tá jogando no Havaí. É no Bahia. Ele saiu do Havaí e vou do Bahia. Sabe quem pode ser? Vou dar um chute aqui. Meu tricolorão de aço. Se você tem o tricolorão de aço, eu acho que pode ser o Gregory. Gregory. É. Será que é? Gregory, produção. Temos Gregory? Pensei muito no Gregory, mas não temos Gregory. Ah, que precado. Vocês estão enganados. E lembrar todos os malucos passaram Corinthians e Grêmio, cara. Sabe quem é? Porra, é bom agora. Douglas, Douglas, goleiro, Douglas. Douglas, 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 Frederic. É, Frederic, Douglas, Frederic. Será que eu acertei? É isso mesmo, Douglas, Frederic. Sabe quem eu ia falar? Rodriguinho. Rodriguinho não, o Rodriguinho tá indo do Cruzeiro, meu amor. Como é que é? É, mas porra, tem aqui o Corinthians. O Rodriguinho nunca jogou no Grêmio também. Nunca jogou no Grêmio. Mas não vai falar o Rodriguinho, eu tô aprendendo de falar. O que me salvou no Douglas foi o Bahia, que eu lembro que ele foi destaque do Campeonato Brasil. Verdade. O Douglas, inclusive, tá com a... A relação com a torcida é complicada. Tá. Tá, porque a torcida falhou duas vezes. Duas vezes o jogo importante, né? Aí teve a outra Copa e os meninos caíram da outra Copa. E aí quando cai da outra Copa também é fú. Dá reclamo, gente. É, porque a outra Copa também dá um dinheiro. Dá, dá um... Aí é fú. É, mas o Bahia agora, o Bahia é a minha porreta, vai voar porque chegou o rei Rodriguinho, o rei do meio campo, camisa 10, já vestiu a camisa 10. Quando vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente ele já tem 37 gols pela Copa do Nordeste, então ele já é um sucesso. Você que é tricolor, você que é tricolor usado de aço, torcedor de tricolor de aço, diz pra mim. Sente falta do Zé Rafael, eu tenho certeza não. Não, é, porque eu não tô torcendo do Bahia, você pode me botar aqui nos comentários que eu quero saber. Próximo, Bahia, Corinthians, Grêmio. Aí, Grêmio de novo, depois Bahia de novo. E foi esse ano com o Bahia? Foi esse ano com o Bahia? É. Esse ano, 2020 ou 2019? 2020. Esse ano. Acabou de chegar do Bahia vindo do Grêmio. Aí, João Paulo, o Rodevinho nunca jogou no Grêmio, a gente acabou de bater isso aí, não pode ser. Vou dar um chute aqui no coração. Coração do meu tricolor de aço de novo. Ele é o Marcelo Oliveira, lateral esquerdo. Será que eu acertei, produção? Não acertou. Claro, não é possível o negócio dele. Não, o Marcelo Oliveira não tava no Grêmio na temporada passada, não tava, não tava. Não vi jogar. Tem alguma coisa a ver com o vosso canal? Ah, porra, é o Rossi? O Rossi que estava no Vasco, na China e na Chapecoense e no Internacional. Não tem nada a ver com o Rossi. E tem a ver com o estado dele. Tem a ver com o estado dele. Calma, calma, calma. Eu já sei o que é, não vou falar. Não, calma, eu já sei o que é. Deixa eu pensar, porra. Deixa eu pensar, calma, deixa eu pensar, cara. Quem é de cara? Jornal em Pernambucano. Mas seria um bom chute, porque aí encaixa com o santo. Seria, seria. É, não quero que não diga mais futebol, mas... Juninho Capixaba. Juninho Capixaba, pô. Eu até ganho atado 50%. É verdade. Você até tem 50%. Só é o estado, né? Eita. Pô, Capixaba, você falou, é o estado dele. Eu falei, ele é nordestino, então vamos falar o estado do nordeste. Aí eu falo, obviamente, companheiros de Pernambucano brincando, né? Não, mulher. Tem gente que leva a série da internet, eu me importo. Fica puto. Aí fica puto, eu falo, mas esse mulher que é um animal. Não. Calma, calma, respirem, é uma brincadeira, amigos. Calma. Vamos pro próximo, Pedro. Fala. Goiás, Espor, Internacional e agora tá no Espor. Essa eu vou, eu quero dar um abraço na produção porque essa foi facinho. Ué, essa foi o mesmo. E Tcheli. E Tcheli. Essa foi o meu. Essa foi o meu fã. Porque eu acompanhei muito esse time do Espor com o Luxemburgo e o Tcheli Patrick. E o Diego Souza. Diego Souza. Diego Souza. Diego Souza tava gorda ainda. Tava, agora ele tá magro. Agora ele tá magro. Porque ele saiu gordo, depois o São Paulo gordo, depois o Botafogo gordo, agora ele tá magro. Tá magro, magro, rasgado. Será que a torcida do Espor sente falta dele? Do Diego Souza? É. Não sei, do Patrick. Com certeza. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Esse aqui tá rodado. Internacional, Real Betis, Aljazeera, Internacional de novo, Fluminense, Tigres, Cruzeiro, Internacional e Ceará. Esse é outro mamão com açúcar, né? É? Não, é? Jogou bastante pelo Inter, calma. Esse é o mamão com açúcar. Tá no gol, jogou bastante pelo Inter. Eu já sei. Aí é com você. Posso responder? Só pra você deixar responder. Essa eu já sei. Essa eu vou ficar puto. É. É. Eu vou ficar puto. Posso falar? Pode falar. É o Rafael Sobbs. Ah, porra, esse é muito mole. Esse era muito mole, cara. Rafael Sobbs. Crack. O próximo também é o da terra. Tem a galera rodada aqui dos próximos jogadores, viu? Colo. Não é aquilo que faz qual coisa não. Colo. O clube. Flamengo. Nils or Boys. Nils or Boys. Da Argentina. Raio. Marrada Honda. O Everton aí, que pode sair da Inglaterra. Não sei. Vinha Del Mar. Eu acho que não é a ideia da terra. O Lan Luz. Oriente, Petroleiro e Esporte. Eu não sei quem é. Mas você sabe quem é, Pedrão. Calma, cara. Olha só. No Esporte. O Esporte passando no Flamengo tem o Brocador. Esse é discutível. Crack, jogou muito. O Brocador tem uma passagem para o clube dos trejeiros. Perfeito. Perfeito. E eu só consigo pensar nele. Mas ninguém jogou no Flamengo. Está no Esporte. Tem um moleque. Quem é? Eu não sei mais se é tão moleque assim, né? Não, mas chuta que nossas produções vão falar se a resposta está certa ou não. É o Lucas Mung. E aí, produza? Porra, é o menininho na copa de falta. O menininho é o Lucas Mung. Não posso falar tudo o que eu penso do Lucas Mung. Não posso. Mas era uma grande promessa e não foi tão promessa. Só foi uma promessa. Ficou uma promessa durante um tempo. Não virou, né? Não virou realidade tanto assim, não. Meia realidade, 50%. 50-50. União São João, Ituano, Ponte Preta, Perfeito. Ponte Preta, Ponte Preta, Corinthians, Bahia. Eu já sei quem é. Não, se você acertar, se você acertar, se você acertar, se você acertar, vai ficar. Então é o seguinte, eu nesse momento estou num bloco de carnaval. Vou estar um pouco alterado em algum lugar do Brasil. Mas esse jogador é um jogador pelo qual eu tenho muito carinho. Não, se você acertar, vai ficar muito puto. Eu acho que eu sou o menino Clayson. Clayson, Clayson. Clayson, eu sou o Clayson. É o Clayson. Clayson, Clayson. Clayson, Clayson. É o Clayson. Clayson. Clayson, eu sou o filho de Clay. Clay que em inglês é barro. Então o filho do barro. A história da pessoa que foi moldada no barro. Não existe uma história dela, não. Mas ele é filho do barro. O último. Para fechar com chave de olho. O último. Mais um jogador do Botafogo. Agora, eu sou o Botafogo. E quem não chegou não vai entender lá nos comentários. Se você não escrever caranguejo, seu time não vai ganhar a Copa do Norte. Exatamente. Estou jogando praga em você. Inscreve caranguejo, já deixa o like, já se inscreve no canal e é nóis. Vai. Agora o último. O último. O último jogador. Fala pra produção o que era mais difícil. Botafogo, North Carolina FC, Paysandu, Volta Redonda e Confiança. Eu devia saber. É, mas eu devia saber. Porque o Confiança não é de sucesso. Estou com vergonha porque o Confiança é o meu dragão. Foi lá de Aracaju. Assisti recentemente um jogo do Confiança quando estava lá, passando minhas férias. Só que, confesso que eu estou completamente feliz. O Confiança passa. Passa, o Confiança. Não, faça a Confiança. Ah, tá. Foi uma piada. E aí analisar tecnicamente aqui o meu dragão, que está na Série B, entendeu? Está muito próximo de ir para a Série A, porque pra você ir para a Série A, vem para a Série B. E o Confiança está na Série B. Alguns times, por nossa parte, eles vão para a Série A, sempre vai para a Série B. Nossa. Mas não vamos... Não, vai, que desculpe, vai, que está escorrendo. Mas o meu dragão não é disso, o meu dragão vai subir no campo, com o Baquistão lotado, aquela coisa louca, maravilhosa. Só que eu não sei quem é esse jogador. Dá uma diquinha aí, produção. A diquinha é que vocês não sabem, tá bom? A diquinha é que... Pra ele não vai ter dica, porque ele é o... O que é isso? É o atacante do Confiança. Pô, é o Renan Gordi, cara. Vocês também, né? Johnson. Pô, Renan Gordi, olha só, tem gente que talvez desconfie, não concorde com a palavra que você acabou de falar. Renan Gordi fez uma boa Série C ano passado. É, mas no Botafogo, acompanhando aí o futebol carioca, não lembro de ter jogado bem. Eu não lembro dele. Então, eu não lembro dele no Botafogo. Mas eu estou com vergonha que eu deveria saber esse como um bom... É, o torcedor do Confiança aqui. Torcedor proletário. É, o torcedor proletário. Como um bom torcedor proletário, você deveria saber. Deveria saber. Porque você... É, porque você é da sua cidade natal. É. Se você me pergunta alguma coisa do jogador da minha cidade natal, talvez eu saiba, talvez eu não saiba. Você não sabe qual é a minha cidade natal. Eu sei. Mas então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixe aí teu like. E já dá aquele feedback maroto pra gente aqui nos comentários. Porque quem molda o canal são vocês. Então... Vocês fazem a Copa do Nordeste. Tudo que vocês falam pra gente aqui no Instagram, é... No Instagram da Copa do Nordeste, vai ser ouvido porque a gente tá vendo tudo que tá acontecendo pra poder fazer um conteúdo dirado pra vocês. Então já deixa aí teu like. Você acerta aqui, ó. Esse sineto aqui, ó. E vamos embora.